... dos 56 anos de Matinhos. Ontem, quem fez a festa na Namoradinha do Paraná foi o cantor Alexandre Pires Pagodeiro. A gente esteve por lá e você confere agora com a gente essa reportagem incrível do show dele. Roda aí. Milhares de pessoas lotaram a PR-412 próximo ao centro de eventos para esperar pelo show do Alexandre Pires, na cidade de Matinho. A ansiedade dos fãs era grande. Na verdade, a gente está desde manhã aí, né? A expectativa é para o horário. A gente até chegou mais cedo por causa de fila e espaço, né? Porque parece que vai encher o show hoje, né? Conheci ele agora, foi na pandemia agora que eles faziam muita live. Daí eu conheci ele bastante. E a expectativa para esse show de hoje? Olha, eu acho que deve ser muito bom, porque eu também nunca fui no show dele. Primeira vez? Primeira vez aqui. Estou aguardando muito tempo, é muito bom. As músicas são muito boas dele e gostamos. Agora, é um show bem aguardado aqui para essa festa de Matinhos? É um acerto trazer o Alexandre Pires para cá? Pô, demais. Que isso, meu. O pessoal está de nota 10. Os organizadores aí acertaram em cheio nessa segunda vez dele aqui já, né? Pô, tudo de bom. Não vai ser mole. Vai ser ótimo. Vai estar lindo. E agora, só para a gente fechar? Não consegue cantar interfone, hein? Puts, mas o porteiro é novo. Ele não me conhece. E o baile do Nego Velho tomou conta do centro de eventos de Matinhos e agitou mais de 15 mil pessoas na sexta noite de shows do aniversário da namoradinha do Paraná. Com os sucessos do passado, Alexandre Pires fez um show inesquecível. A fã incondicional do Alexandre Pires veio para curtir o show e Tietá. Estou dentro só para contrariar. Estou solta mesmo. O show está te agradando? Está gostando? Maravilhoso, maravilhoso. Demais, demais. Sempre que eu posso, eu acompanho. Nós fazemos parte do fã clube do Alexandre Pires do Paraná. É sensacional, sensacional. Agora, dá para escolher uma música ou todas que ele canta são maravilhosas? Todas. Eu amo todas. Eu sou apaixonada. O Axé também teve seu espaço no repertório. Sucessos consagrados de Araqueto, Terra Samba e Harmonia do Samba fizeram com que o público soltasse a voz, acompanhando o Alexandre Pires. Com sucessos do cantor quando integrava também o Só para Contrariar. O desejo de estar com ela. Apagada bem dia. Fazem diferente. Neste sábado, o sertanejo volta ao palco e a festa será comandada pela dupla Geango. E a galera lá no povo do Samba, aquele que é no rú, aquele que é para dançar, os ídados Corinthians e o Flamengo da Dami, aquele que é para dançar, e o povo do Nordeste, do Samba, aquele que é para dançar, aquele que é para dançar, aquele que é para dançar, maravilha, show incrível do Alexandre Pires, hein, gente? E hoje tem mais show, amanhã também. Quem vai falar...